Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo para todos vocês que me ouvem, que me assistem agora. Que prazer poder falar com vocês, compartilhar algo do meu coração que o Senhor Jesus revelou na sua palavra. Agora, continuando aqui com o sermão da montanha, hoje eu quero falar com vocês sobre o versículo 41 de Mateus 5, que diz assim, Se alguém o forçar a caminhar uma milha, uma milha com ele, caminhe duas. Este versículo 41, inserido nesse sermão da montanha, o sermão que Jesus deu para falar sobre ética, ética cristã, ética pessoal, ética familiar, ética da vida. Este versículo, especialmente, ele está inserido do 38 até o 42, no ensino que ele faz sobre vingança. Sobre olho por olho, dente por dente, que a lei mencionava, sobre se opor ao perverso, sobre dar uma face do rosto quando tomar um tapa na outra face, oferecer a outra face. E se alguém for processado no tribunal, além de te tirarem a roupa do corpo, dar também a capa. E se alguém pedir alguma coisa para você, não volte às costas se alguém te pedir alguma coisa emprestada. Essa leitura que eu fiz foi baseada na versão transformadora, nova versão transformadora. Mas o que eu quero destacar é essa questão de caminhar duas milhas, quando alguém pediu para você caminhar um pouquinho, é dobrar a quantidade de metros, quilômetros de vida, de experiência, de tempo, dobrar para caminhar com uma pessoa que esteja precisando. Muito importante isto. Isto deve fazer parte da vida pastoral, de alguém que tem coração pastoral. Uma vez o pastor Shed falou para mim que pastores assim estão acabando, estão em extinção. E eu tenho visto que ele tinha razão. Tristemente eu estou vendo isto. Mas não é só pastor. Aqui é importante que o pai caminhe às vezes duas, três mil milhas com o filho. Com um amigo que está precisando, uma pessoa perto. Mas principalmente nós temos que começar a enxergar e viver isso dentro de casa. No nosso lar. Se alguém precisa que você caminhe com ele uma milha, ande então duas. Isso significa proteção para essa pessoa frágil. Aconselhamento, aconselhamento, direção. Essa pessoa que te pediu isto é porque enxergou em você capacidade de ajudá-lo em tomadas de decisões ou em superação de crises e problemas. O crente deve aprender a caminhar o dobro com as pessoas que estão ao redor. Não só o dobro, mas o triplo. Caminha o tempo necessário para ganhar uma pessoa para Deus, para Cristo. Do caminho ruim para o caminho bom. De caminhos tortuosos para caminhos retos. De hábitos terríveis para hábitos saudáveis. Caminha com uma pessoa que costuma falar muita bobagem, muito palavrão. De forma que ela aprenda, andando com você, o dobro de milhas, a falar coisas boas que agradem a Deus. A minha mensagem hoje é essa, muito simples. Caminhe mais com as pessoas ao seu lado. Essas pessoas estão observando e aprenderão mais. Vamos orar. Deus bendito e santo, aumenta-me, Senhor, nessa questão. Dobra o meu coração para estar mais atento a essas coisas. Com relação às minhas filhas, meus irmãos, meus netos, minha esposa. Começando pelo meu lar, mas com os pastores que estão ao meu lado. Os líderes que estão ao meu lado. As minhas queridas e amadas ovelhas, Senhor. E me dê, Senhor, sabedoria para perceber esta questão de aumentar o tempo dedicado às pessoas que estão próximas de mim. Me ajude nisto para que eu possa glorificar o teu nome, Senhor. E de igual modo, quando eu peço por mim, eu peço pelos meus irmãos que estão me ouvindo. Seja quem for. Obreiro ou não. Obreiro, pastor ou não pastor. Aumente isso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Que a luz de Deus ilumine o vosso coração. Hoje, sempre, mas principalmente essa semana. Deus abençoe.